Foi numa festa que teve no circo de oração Uma irmã testemunhava de um casal de irmãos Há muitos anos oravam, meu Senhor respondeu Pediram adeus com o filhinho, quem ele os atendeu Entresteceram seus rostos por ver o estado que o filho nasceu Quando a mãe viu a criança, muito assombrada ficou Peludo e feição de macaco, com seu esposo falou Vamos matar a criança, ele então concordou Primeiro vamos orar, até o Senhor responder Quando ele falar conosco o que ele mandar, nós iremos fazer Oh, que coisa feia, parece um bicho Vamos matar essa criança? Oh mulher, eu concordo com você, mas nós somos crentes no Senhor Jesus Vamos orar primeiro, e o que ele disser nós vamos fazer Está bem, marido, então vamos orar Vamos Com meia hora orando, ela já desclareceu Ele com o rosto em terra, agradecia a Deus Uma luz brilhou no peço, a obra Deus realizou Transformou-se em linda criança, quando ela viu chorou Arrependida e alegre, pedindo perdão com o esposo abraço Oh que felicidade para mim agora Já alcancei de Jesus o seu perdão Já não sou destituído, mas daquela glória Lá chegarei no dia da redenção Lá chegarei, lá chegarei Com alegria no dia da redenção Lá chegarei, lá chegarei Jamais terei Jamais terei tristezas no coração Jesus vem buscar seu povo, não mais haverá Aqui na terra, os louvores dos cristãos Quem não estiver preparados Quem não estiver preparado, aqui ficará Em desespero na grande tribulação Lá chegarei, lá chegarei Com alegria no dia da redenção Lá chegarei, lá chegarei Jamais terei tristezas no coração A ovelha que havia perdida foi achada Grande festa está no lar desse pastor Estava morta completamente e reviver Esse é o grande poder do Salvador Vesteja o grande céu O terra enche de louvores Em homenagem a Jesus, o Salvador Vesteja o grande céu O terra enche de louvores Em homenagem a Jesus, o Salvador Ó ovelha amada, por que você fugiu do meu apreço? Volta ainda quando é cedo Antes que a noite venha Volta, ovelha amada, para o seu apreço Volta, ovelha amada, para o seu apreço Portando ovelhas que ainda não são Desse afisco Diz que o pastor que ainda convém Agregá-las Nós o gentilão se amamos direito neste rebanho Mas Jesus derramou seu sangue pra nos salvar Vesteja o grande céu, o terra enche de louvores Em homenagem a Jesus, o Salvador Vesteja o grande céu, o terra enche de louvores Em homenagem a Jesus, o Salvador Abraão, grande amigo de Deus É como o pai de todos os homens de fé Sua semente é como a areia do mar Deus prometeu por ele lhe obedecer Seus sucessores foram Isaac e Jacó Formaram a grande nação Israel Quem pela fé aceita Jesus Cristo Junto com eles irá para o céu Aceite Jesus Que o teu pecado Deus perdoará Se tornará também amigo de Deus No céu de luz do irá morar Beques é beques sem genealogia Mas foi a sombra de Jesus o Senhor Quando Abraão tirou o Ló da prisão Pagou o dízimo, ele o abençoou A Bíblia não diz para onde ele foi E nem também de onde ele veio Mas ela afirma que foi sombra de Cristo Quem Deus constitui o Senhor rei Aceite Jesus Que o teu pecado Deus perdoará Se tornará também amigo de Deus No céu de luz do irá morar A Bíblia não diz para onde ele foi Noite feliz como nunca encontrei Foi nessa noite que o Mestre me salvou A minha alma que chorava por meu rei O seu lamento num prazer se transformou Tenho esperança que um dia alcançarei Mas nessa glória que Jesus me revelou Moral celeste pelos anjos ouvirei Junto à presença de Jesus meu Salvador Ah, quem me vê tão contente Pensa que sempre fui assim Em plena paz com Deus Cantando e alegrezinho Mas nas trevas eu já chorei Procurando este caminho Até que numa noite feliz As trevas se afastaram de mim Alma que chora neste mundo de ilusão Atribulada e sem força pra vencer Sob problema só em Cristo a solução Aceite a Ele que te ajudará a vencer Foi nessa hora que Ele me estendeu a mão Fiquei liberto, hoje eu canto com prazer Aceite a Ele que terá teu calardão Com isso Ele na cruz morreu por você Aceite a Ele que te ajudou a receber Vem chegando dois mil anos que ele foi Despedindo e subindo para o céu Seus discípulos destemente a olharem Mais dois anjos para comportá-los apareceram O anjo falou para os galileus Porque tanto olham fitos para o céu Pois neste Jesus que veste subir Ele irá descer Voltaram unidos porque relembraram Tudo quanto foi que Jesus falou Espereis no tempo para serem revestidos Do Consolador Varões galileus Por que tanto olham fitos para o céu? Pois este Jesus que veste subir Um dia ele irá descer Esperaram Esperaram Receberam A promessa E saíram Não alegrem A pregarem Quem Jesus tinha ido para o céu? Mas voltaria para a sua igreja buscar O anjo falou O anjo falou para os galileus Porque tanto olham fitos para o céu? Pois este Jesus que veste subir Ele irá descer Voltaram Voltaram unidos Porque relembraram Tudo quanto foi Que Jesus falou Espereis no tempo para serem revestidos Do Consolador Se o mundo tomasse outro rumo Aceitando o Senhor Jesus Bebiam em Santa Paz Caminhando sempre na luz Haveria amor ao próximo Acabaria a corrução Seria uma maravilha Aquela bela união Não precisava a cadeia Não haveria prisão Se eu digo essa franqueza Não por me prevalecer Porque no plano de Deus É que devemos viver Conforme o que diz a Bíblia Devemos compreender Por dar lugar ao pecado O mundo veio a sofrer Mas Deus enviou o Seu Filho É quem pode nos valer Daqui para o fim do mundo Muitas coisas vamos ver Se o mundo está errado Pior ainda vai ser Mas os que são escolhidos Por Deus não vão perecer Mas há um de ouvir Jesus Com amor assim dizer Vinde Filho de meu Pai O seu reino receber E o seu reino receber Música Gente que vive dormindo na igreja Precisa se converter de novo Tome cuidado com o sono, dorminhoco Jesus breve vem buscar seu povo Vai dando glória, glória, glória sem cessar Que o sono vai embora, Jesus vai te renovar Não dá lugar mais praidor, fique vivo na igreja Glorifique o teu Senhor Se quiser ser raza viva no altar Dá bastante glória a Deus, irmão Você vai ter alegria em ser crente Vai dar valor para tua salvação Vai dando glória, glória, glória sem cessar Que o sono vai embora, Jesus vai te renovar Não dá lugar mais pra esse traidor, fique vivo na igreja Glorifique o teu Senhor Glorifique o teu Senhor Glorifique o teu Senhor Glorifique o teu Senhor Quem adora a idolatria, confia em Maria, não tem salvação Salvação vem por Jesus, que morreu na cruz para nos dar perdão É o meu Jesus amado, que foi judiado por nós pecadores Ele eu aceitei um dia, ele é meu guia, é meu protetor Imagem de escultura, põe as criaturas distantes de Deus Fica um povo negligente, desobediente, não entra no céu Tem que aceitar Jesus e andar na luz sem santificação Permanecer na verdade, na eternidade, tenha salvação O que vale ídolo, mudo, entrevado, absurdo, não come nem cheira Seja de ouro ou de prata, de bronze ou de lata, estai ou madeiro Seja Antônio ou João, Joaquim, Sebastião, Ana ou Matheus O que faz o que adora, ficará de fora do reino de Deus Vamos lançar o matelo, combatante zelo, ergue a tua mão Aceite Jesus agora, que na mesma hora será um cristão Arrependa o teu pecado, pra ser perdoado pelo Salvador Ele perdoa e te salva, foi tua vez e alva, pois Deus é amor Al final, é assim, se nos leva a Deus O que é um cristão? O que apoiado pelo Salvador Ou ele a sua mãe Ou ele a sua mãe Vai vir com a sua mãe Ou ele 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 a sua mãe Deus olhou da sua glória Não viu na terra um justo sequer Diante de nós pôs uma porta aberta Para nos justificar pela fé Primeiro a entrar na porta Foi um homem santo por nome e a fé E nobre também entrou E foi trasladado vivo para o céu Noé achando esta porta Ele com a sua família entrou Mas os incrédulos todos rejeitaram Veio então o dilúvio os matou Foi os dias de Noé Como na vinda de Cristo também Estamos pregando o evangelho Com pouco nas nuvens com os anjos E viver Abraão para entrar na porta Três coisas duras que ele encontrou Primeira foi abandonar seus pais Segunda pagar o dízimo ao Senhor Terceira foi mais difícil Pois era matar o seu filho e queimar Tudo ele fez por fé Deus mandou seu anjo para justificar Sacerdote, juiz e reis Também os profetas entraram por fé Depois entraram também os apóstolos Porque seguiram Jesus Nazaré Todos que aceitarem a Cristo Entrarão pela única porta que fez Vamos irmãos vigiar Buscar sua igreja Jesus pra viver Buscar sua igreja Jesus Buscar sua igreja Jesus Terra, ô terra Ouve o evangelho do Senhor O evangelho é poder de Deus E a terra é o homem pecador A palavra também é semente E a terra é o coração Realmente se a terra for boa Dará frutos com abundância e frutos bons Terra, ô terra, ô terra Ouve o evangelho do Senhor O evangelho é poder de Deus E a terra é o homem pecador Se ouvir a palavra de Deus E guardá-la no seu coração E transforma no grande tesouro A herança da salvação A herança da salvação A herança da salvação Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Meu prezado irmão Tome cuidado com o ladrão de alma Que está perdinho do teu coração Cuidado, cuidado, cuidado Tome cuidado meu prezado irmão Tome cuidado com o ladrão de alma Que está perdinho do teu coração E se ele a vida é passageira Nós devemos tudo aproveitar Dizem que adultério não é pecado Nem também é pecado fumar Ao cinema é boa distração Jogo é esporte devemos praticar Bebida forte diz que é alegria Tome cuidado meu querido irmão Mas qual será este ladrão Vou declarar o seu nome Fica atento meu irmão É o mesmo satanás que enganou Adão e Eva Mas quem estiver aos pés de Cristo Ele não engana não Cuidado, cuidado, cuidado Tome cuidado meu prezado irmão Tome cuidado com o ladrão de alma Que está perdinho do teu coração Cuidado, cuidado, cuidado Tome cuidado meu prezado irmão Tome cuidado com o ladrão de alma Que está perdinho do teu coração Tome cuidado com o ladrão de alma Que está perdinho do teu coração Tome cuidado com o ladrão de alma Obrigado.